Aí galera, aqui nesse carro na frente Aliás, este carro aqui na frente é do Chris Angel Um mágico, ilusionista, muito conhecido aqui nos Estados Unidos Ali na frente vai ter uma Mercedes branca Ali está a Britney Spears e o Chris Angel Essa Phantom, essa Rolls-Royce Phantom, aqui preta É o carro dele, mas está somente com esse criança lá Eu não sei para onde eles estão indo e o que a gente vai fazer Mas é uma história boa, exclusiva Aqui nessa Range Rover é o Félix, um dos companheiros de trabalho Aqui é o Cunho que já está filmando ali Esses são os mais trabalhos na Cunho Então vamos estuindo eles para a Vira Para onde? E o melhor galera, aqui é o mais sensível Então está lá, ela tem um fio, um fio, um fio por trás Então vamos ver o que vai dar, essas versões E essas fotos, né? Vamos lá, vamos lá, olha Faster than the speedy flash, she's flying Trying to remember Where it all began Nós estamos na Álvares do Bulevário Direção de Chile A gente está chegando perto aqui E eu sinto que eu só estou com medo de ver Vamos do Bulecírio A gente está na mão e eles dois estão no meio Vem Quintas e no brilhante Quintas e no brilhante A gente está na mão e eles dois estão no meio Chamando aqui no Main Street Então é esta a Mercedes Branca Você quer passar na minha frente? Está bem, tudo bem, vou deixar a equilíbete ali. Ali está o Pinho, aqui está o Pélicos, ali a Phantom, o Mind Freak, e o VD está na minha frente, vou cantar o Pinho. Olha isso, cara, não é uma sinal do outro lado. Agora vamos dar um tempinho, galera, daqui a pouco a gente volta.